Então o que é que nós fizemos aqui? Nós trabalhamos até agora questões que envolvem média aritmética. Existe um tipo de média que também costuma cair na prova do Enem, que é a média ponderada. O que é que significa média ponderada? Vou mostrar aqui para vocês um exemplo, que não está igual, eu acho que não está igual na apostila não, não sei, mas assim, é um exemplo que é bem simples. O texto diz assim, não precisa copiar. O texto diz assim, a pontuação final de um determinado concurso é obtida pela média ponderada da prova de conhecimento gerais. Alexandre, o que é que é média ponderada? Vou já dizer o que é. Então a pontuação final de um determinado concurso é obtida pela média ponderada da prova de conhecimento gerais com peso 3 e da prova de redação com peso 2. Nessas condições, qual é a pontuação final de um aluno que obteve 162 pontos na prova de conhecimento gerais e 147 na prova de redação? Pessoal, se eu quisesse calcular uma média simples, a pontuação dele foi assim, conhecimento gerais, 162 pontos, redação, 147 pontos. Se eu quisesse calcular uma média simples, o que é que eu tinha que fazer? Se eu quisesse calcular uma média aritmética, o que é que eu faria? Somaria os dois e ia dividir por quanto? Por dois, não foram duas provas, né? Acontece que nessa questão não pode ser assim. Por quê? Porque o enunciado disse que a prova de conhecimento gerais tem peso 3 e a prova de redação tem peso 2. Pessoal, o que é esse peso? Peso é a quantidade de vezes que aquela nota vai ser contada. Então, quando você diz que você vai fazer uma prova e a prova tem peso 3, é porque aquela nota vai ser contada 3 vezes. É como se você tivesse feito 3 provas daquela e a nota foi 162. Quando eu digo que a prova de redação tem peso 2, é porque você vai ter que contar essa nota 2 vezes. Então, olha só. Se eu vou contar a primeira nota 3 vezes e vou contar a segunda nota 2 vezes, então eu estou contando quantas vezes ao todo? 5. Então, não é mais para dividir por 2, porque tem duas provas. É para dividir por 5. Então, como é que seria o cálculo? Alexandre, como é que eu vou saber que é para fazer desse jeito? Toda vez que a questão disser que tem um peso. Você não vai adivinhar isso na questão. O enunciado vai dizer assim, a questão é para você calcular uma média ponderada. O peso de cada prova é tanto. Poxa, o peso da prova. Quer dizer, quantas vezes aquela nota tem que ser contada. Tá bom? Então, vamos lá. Como é que eu vou fazer para calcular a média? Pessoal, a nota na prova de conhecimento gerais foi 162. Beleza. Mas essa prova tem peso 3. Então, eu vou ter que contar essa nota quantas vezes? 3 vezes. Então, eu faço 162 vezes 3. Mais, por que mais? Porque tem outra prova para contar. A outra prova é a prova de redação. Quantos pontos na prova de redação? 147. Mas a questão me disse que essa prova tem peso 2. Então, essa nota tem que ser contada duas vezes. Então, é 147 vezes 2. Dividido por quanto? Pela quantidade de notas que eu contei. Se um eu contei 3 e a outra eu contei duas vezes, eu contei quantas ao todo? 5. Então, na hora que a gente fizer esse cálculo, o resultado vai dar isso aqui. O peso 3 e o peso 2. Então, soma vai dar 780 dividido por 5. 780 dividido por 5 dá 156. Pessoal, esse resultado, ele não seria obtido se eu tivesse feito a média simples. Se eu simplesmente pegar uma nota, somar com a outra e dividir por 2, esse resultado não ia dar 156. Ia dar outro valor. Só para lembrar o seguinte, existem alguns vestibulares que adotam pesos diferentes nas provas. Mas por que isso, Alexandre? Por que adotar um peso diferente? Porque imagina só o seguinte, imagina que nós temos um candidato que vai fazer a prova do Enem, tá certo? A prova do Enem tem todas as matérias, não tem? Mas aí tem um candidato que vai fazer para, vai tentar vestibular para Medicina. E tem outro candidato que vai fazer vestibular para Direito. Pessoal, uma pessoa que vai fazer, aliás, vamos pensar assim, porque é até mais fácil. Um vai fazer para Medicina e outro vai fazer para Engenharia, por exemplo. O aluno que vai fazer para Medicina, supõe-se que ele tem um conhecimento mais elevado em que disciplinas? O cara tem que saber tudo, quem vai fazer Medicina, né? É lógico, mas assim, supõe-se que quem vai para a área de Saúde tem que ter um conhecimento maior em que área? Na parte de Química e Biologia. Então, existem vestibulares e existem universidades que dizem o seguinte, ó, todo mundo vai fazer a mesma prova, mas para o cara que vai fazer para Medicina, a questão dele de Química e de Biologia vai valer mais. É a mesma questão do outro, é, mas para ele vale mais. Já para o cara que vai fazer Engenharia, a prova que vale mais não é a Química e Biologia, é a Física e a Matemática. Então, assim, todo mundo fez a mesma prova, mas as provas vão ter pesos diferentes dependendo do curso que você escolher. Então, isso aqui que a gente está colocando não é uma coisa absurda de acontecer, não. É até relativamente comum, tá certo? Pronto. Para que eu comentei isso? Para que a gente tenha condição de resolver agora a questão de número 4. Questão de número 4, quando foi que caiu? Prova do Enem do ano passado. Olha, essa aqui, só de média, é a segunda questão da prova do ano passado. Tem mais questões de estatística? Tem. Tem seis questões de estatística. Só que tem algumas que falam de gráfico, que a gente vai estudar depois. Fez? Então, olha só. A questão 4, ó. Ao final de uma competição de ciências em uma escola, restaram apenas três candidatos. De acordo com as regras, o vencedor será o candidato que obtiver a maior média ponderada entre as notas das provas finais nas disciplinas de química e física, considerando respectivamente os pesos, 4 e 6. Pessoal, se tem peso, cada prova vai ser contada só uma vez? Não. Uma vai ser contada quatro, outra vai ser contada seis vezes. Aí a questão diz, né? O que mais? As notas... Eu queria que vocês marcassem isso no texto, ó. Essa parte aqui, ó. As notas são sempre números inteiros. As notas são sempre números inteiros. Por questões médicas, o candidato 2 ainda não fez a prova final de química. No dia em que sua avaliação for aplicada, as notas dos outros dois candidatos, em ambas as disciplinas, já terão sido divulgadas. O quadro apresenta as notas obtidas pelos finalistas nas provas. Aí a pergunta é o seguinte, tá aí o quadro. A pergunta é, qual é a menor nota que o candidato 2 deverá obter na prova final de química para vencer a competição? Então vamos analisar aqui a tabela. O que é que eu estou vendo nessa tabela? Os três candidatos, candidato 1, 2 e 3, e estou vendo também a nota de cada um deles, na prova de química e na prova de física. Tá certo? Minha gente, me diz o seguinte, o candidato de número 1, eu já consigo calcular a média dele? Presta atenção na tabela. O candidato de número 1, eu consigo calcular a média dele? Consigo. Porque eu sei a nota na prova de química e eu sei a nota na prova de física, se eu já sei as notas, dá para calcular a média. O candidato de número 3, dá para calcular a média dele? Dá, porque eu sei a nota dele de química e sei a nota dele de física. Então eu sei calcular a média. Agora, o candidato 2, é que eu não sei ainda a média, porque ele não fez a prova de química. E aí, qual é a pergunta da questão? A pergunta da questão é o seguinte, qual é a nota menor que ele precisa tirar para que esse candidato 2 seja melhor do que os outros? Ele tem que ser melhor do que o 1 e melhor do que o 3. Então o que é que eu vou ter que fazer? Primeiro eu vou ter que fazer o cálculo da média de cada um. Então vamos fazer o seguinte, vamos anotar aí, o candidato de número 1, só o primeiro, a prova de química, pelo que o texto diz, tem peso 4. E a prova de física tem peso 6. Isso está escrito na questão. Qual foi a nota dele em química? 20. E a nota em física? 23. Como é que eu vou fazer para calcular a média? Será que para calcular a média eu vou pegar o 20, vou somar com 23 e vou dividir por 2? Não, porque tem peso, então cada nota vai ser contada mais do que uma vez. Pessoal, essa nota 20, eu tenho que contar quantas vezes? Quantas? 4. E a nota 23, eu tenho que contar quantas vezes? 6. Então a minha média vai ser calculada assim, 20 vezes 4, mais 23 vezes 6. E quando eu for dividir, eu vou ter que contar quantas vezes as notas foram registradas. Um eu contei 4 vezes, e a outra eu contei 6, então eu contei ao todo quanto? 10 vezes, né? Um eu contei 4, outro eu contei 6. Na hora que a gente fizer a conta, o resultado vai dar 218 dividido por 10. 218 dividido por 10 vai dar 21,8. Eita, Alexandre, era 21,8 e tu botou 21? Foi. Foi por quê? Porque tu é mal, né? Não. O que é que a questão está dizendo? A questão está dizendo que a nota só pode ser considerada, que parte? Só pode ser considerada a parte inteira. Não, mas é porque 21,8 está próximo de 22. Mas a questão não disse que era para você arredondar, não. A questão não mandou você arredondar. Diz que era para você considerar a parte inteira. Então a parte inteira é 21, tá certo? Então o resto eu vou esquecer. Porque a questão diz que é para considerar a parte inteira. Se não dissesse, eu ia considerar 21,8. Vou fazer a média agora do outro candidato, que é o candidato de número 3. Por que é que tu vai fazer logo 3? Porque eu já sei as notas dele. O candidato de número 3... Bora, meu filho. Pronto. 21 é a média, né? Pronto. O candidato de número 3... Nota dele na prova de química, 21. Nota na prova de física, 18. O que é que eu faço agora? Calcular a média. Como é que eu vou fazer para calcular a média? Esse 21 eu vou contar 4 vezes. 21 vezes 4, né? E o 18 eu vou contar 6 vezes. Então 18 vezes 6. Soma tudo e divide por 10. Porque eu contei 4 vezes 1 e 6 vezes a outra. Na hora que eu fizer o cálculo, o cálculo dá 192 sobre 10. Que é 19,2. Mas é para considerar só a parte inteira. Então se é para considerar a parte inteira, quanto é que eu tenho que considerar? 19. Pessoal, só para a gente relembrar aqui. Eu já fiz a média do primeiro e do terceiro. Não fiz do segundo ainda. Fiz do primeiro e do terceiro. Qual foi a média do primeiro? A gente acabou de fazer. A média do primeiro foi 21. Qual foi a média do terceiro? 19. Entre os dois, quem é melhor? O primeiro, né? Porque o primeiro tem média 21 e esse aqui tem média 19. Está faltando ainda o segundo candidato. Só que o enunciado pediu que o segundo candidato fosse melhor do que os outros. Pessoal, para que o segundo candidato seja melhor do que os outros, a média dele tem que ser maior do que quanto? Tem que ser maior do que 21. Não, tem que ser maior do que 19. Não, 19 não. Ah, mas esse aqui não tem média 19? Tá, mas comparando o primeiro com o terceiro, o melhor é o terceiro. Aliás, o melhor é o primeiro, né? E eu pedi que o segundo candidato fosse o melhor de todos. Então, a média do segundo tem que ser maior do que 21, que é a maior média que eu encontrei até agora. E como é que eu vou fazer para calcular a média do segundo? Igual como eu fiz do primeiro e do terceiro. Qual foi a nota dele de química? Não sei. Eu vou chamar de X a nota. Mas eu vou ter que contar essa nota quantas vezes? 4 vezes. A nota em física foi 25, eu vou contar 6. Quando eu for fazer o cálculo da média, fica assim, ó. Ó, 4 vezes X, porque o X vai ser contado 4 vezes, né? 4 vezes X, mais 25 vezes 6. Isso aqui tudo dividido por 10. Porque tem 4 da primeira e 6 da segunda. O peso, né? Dividir por 10. Pronto. Esse resultado vai ficar 4X mais 150. Isso aqui tudo dividido por 10. Isso aqui é a média dele. Mas agora, pessoal, essa média, pelo que o texto pede, ela precisa ser maior do que quanto essa média? Essa média tem que ser maior do que? 21. Então eu vou botar que essa média precisa ser essa aí, ó. Precisa ser um número maior do que 21. Pronto. Só tem uma variável para calcular, que é o X. O que é que eu vou fazer? Vou multiplicar de novo, cruzando, para determinar o valor do X. Tá certo? Como a média tem que ser maior do que 21, vamos lá. Na hora que eu multiplicar, o resultado vai ficar assim, ó. 4X mais 150, repete. E do outro lado fica 10 vezes 21, que dá 210. Então fica assim, ó. 4X mais 150, maior do que 210. O 150, que está de um lado, passa para o outro. Quanto é que é 210 menos 150? 60. Então fica 4X maior do que? 60. 4X maior do que 60, significa dizer que o X tem que ser maior do que 60 dividido por 4. Quanto é 60 dividido por 4? 15. Resumindo. Pessoal, para que o segundo candidato, para que o segundo candidato seja o melhor entre os 3, ele precisa tirar uma nota que seja maior do que quanto? Ele tem que tirar uma nota maior do que? 15. A média dele tem que ser maior do que 21. Mas esse X que a gente está encontrando não é a média. Esse X é a nota dele na prova de química. A nota dele precisa ser o quê? Maior do que 15. Se a gente olha as opções, tem alguma opção que apresenta um resultado maior do que 15? Vamos olhar as opções. Tem alguma opção em que a nota é maior do que 15? Tem todas. Ah, então todas as opções são verdadeiras? Não. Não porque o que é que o texto pede? O texto pergunta o seguinte. Qual é a menor nota que ele precisa tirar? Pessoal, então dessas aí, qual é a menor nota? Tem que ser a menor nota, mas que seja maior do que quanto? 15. Então dessas, qual é a menor nota que é maior do que 15? 18. Então a resposta certa é a letra qual? Letra A. Resposta da questão número 4, letra A. Beleza? Entenderam essa? Pronto. Pessoal, anotem a resposta que é a letra A. Eu vou ver mais dois conceitos com vocês que são bem rapidinhos, tá certo? Para a gente encerrar essa parte da estatística. Que conceitos a gente precisa ver? A gente já viu média, não foi? Está faltando a gente ver mediana e moda. São conceitos simples. O que é que a gente chama de mediana de um conjunto de valores? Isso que eu estou escrevendo já está na posteira de vocês. Pessoal, mediana é o valor que ocupa a posição central de um conjunto de valores colocados em forma crescente ou decrescente. Explica de novo aí, Alexandre, como é. Seguinte. Suponha que eu te dê um conjunto de valores. Como é que a gente calcula a média do conjunto de valores? Soma tudo e divide pela quantidade de valores que tem. É assim que eu calculo a média. Como é que eu calculo a mediana? É o conceito que a gente vai ver agora. Pessoal, para calcular a mediana de um conjunto de valores, você tem que fazer duas coisas para calcular a mediana. Qual é a primeira coisa? Pegar os valores e colocar os valores em ordem. Ordem o quê? Crescente ou decrescente? Tanto faz. Depois que você colocar os valores em ordem, você vai ver qual é o elemento que está no meio da distribuição. O elemento que estiver no meio, a gente chama de quê? De mediana. Certo? Então a ideia de mediana é encontrar um elemento que consegue dividir o conjunto em duas partes iguais. Que consegue dividir no meio. Tá, vamos para um exemplo numérico. Vamos lá. Pessoal, existem duas situações possíveis para a gente fazer o cálculo da mediana. A primeira situação é o seguinte. Pode ser que a quantidade de valores seja uma quantidade par e pode ser que a quantidade de valores seja uma quantidade ímpar. Eu vou ver os dois casos. Primeiro caso. A série tem um número ímpar de termos. Pessoal, se a quantidade de elementos for uma quantidade ímpar, você calcula a mediana assim. Pega os elementos, coloca em ordem e procura o elemento que está no meio. O elemento que estiver no meio é a mediana. Vamos para a prática. Como é? Se eu perguntar assim, calcule a mediana dessa série. Olha os valores que eu estou te dando. 1, 3, 0, 0 e 2. Eu quero calcular a mediana. Cuidado para não fazer besteira. Mediana é calcular o valor que está no meio. Mas para calcular esse valor, primeiro eu tenho que colocar os elementos em ordem. Esses elementos estão em ordem? Não. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai colocar os elementos em ordem. Colocar em ordem significa montar o roll. O que é que significa roll na matemática? É você pegar os elementos e colocar os elementos em ordem. Colocando os elementos em ordem. Primeiro eu vou colocar o 0, depois outro 0, depois é 1, depois é 2, depois é 3. Está tudo em ordem agora ou não? Está ou não está, galera? Se os elementos estão em ordem, agora eu vou procurar o elemento que está no meio da distribuição. Qual desses elementos está no meio? Não é o número 1? Quem está no meio é o número 1. Então, esse elemento representa a mediana da distribuição. É só isso? É. É colocar em ordem e procurar o elemento que está no meio. Não tem como errar, não. Está bom? Tem outro caso da mediana e se a quantidade for ímpar. Escreve tudo, procura o elemento que está no meio. Se a quantidade de elementos for uma quantidade ímpar. E se a quantidade de elementos for uma quantidade par? Bem, se a quantidade for par, você vai colocar em ordem, mas aí quando você pega uma quantidade par, não vai sobrar um elemento no meio. Então, você pega os dois do meio para tirar a média. Vamos ver como é que funciona. A pergunta é, calcule a mediana dessa série. 1, 3, 0, 4, 0 e 2. Como é que eu vou fazer para calcular a mediana? Primeiro, eu vou ter que organizar os elementos. Colocar em ordem crescente ou decrescente, do jeito que você quiser. Eu vou colocar em ordem crescente, do menor para o maior. Então, vai ficar 0, outro 0, depois o 1, depois o 2, depois o 3, depois o 4. Coloquei em ordem? Coloquei. Quantos elementos tem ao todo? 6. Pessoal, se eu quero dividir ao meio e tem 6, vai sobrar 3 para um lado e 3 para o outro. Mas 3 para um lado e 3 para o outro não sobrou ninguém no meio. Então, como é que eu calculo a mediana? Você pega os dois do meio. Então, eu vou pegar os dois elementos do meio e vou tirar a média entre eles. Então, você faz assim, pega os elementos do meio e calcula a média. Fica 1 mais 2 dividido por 2. Dá quanto? 1,5. Esse 1,5 representa a mediana da distribuição. É isso que a questão vai pedir, mediana. Certo? Pronto. Vamos ver como é que isso caiu na prova. Vamos lá. Pessoal, questão de número 5, Enem de 2009. Tem uma questão de casa que é mais nova. Vai ver essa aqui, Enem de 2009. A questão diz o seguinte. Olha como a gente não pode errar uma questão dessa. Na tabela, são apresentados dados da cotação mensal do ovo extra branco vendido no atacado em Fortaleza, em reais, por caixa de 30 dúzias de ovos, em alguns meses dos anos de 2010 e 2011. Então, olha aí a cotação. Em outubro, a cotação era R$ 83,00. Em novembro, R$ 73,10. Em dezembro, R$ 81,60. Essas são as cotações. Depois, de acordo com esses dados, eu quero saber qual é o valor da mediana das cotações mensais, nesse período. A questão pediu para a gente desenvolver o cálculo relativo da mediana. Então, vamos lá. Como é que calcular a mediana? Você tem que pegar todos esses valores, colocar os valores em ordem. Depois que colocar em ordem, eu vou procurar o elemento que está no meio. Se sobrar só um elemento do meio, esse elemento já é a mediana. Se sobrarem vários elementos, você pega os dois do meio e tira a média. Então, vamos colocar os elementos em ordem. Tem o 83, tem o 73,10, tem o 81,60. Vamos colocar em ordem. Eu vou colocar do menor para o maior, tá certo? Colocando do menor para o maior... Pessoal, qual é o menor valor que tem na tabela? Qual é? Vem aí. O menor valor que tem nessa tabela, quanto é, gente? 73,10. Então, esse vai ser meu primeiro elemento. Depois do 73,10, qual é o mais próximo que tem? É 81,60. Então, assim você vai, ó. Você vai colocar os elementos em ordem. Tá aqui os elementos, ó. Vou colocar em ordem. Que a gente chama de roll, colocar os elementos em ordem. 73,10, 81,60, 82,83,84,84,84,60 e 85,30. Peguei todos. Coloquei em ordem, tá? Pessoal, quantos elementos eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem 7 elementos. 7 é uma quantidade ímpar? É. Se 7 é uma quantidade ímpar, o que é que eu vou procurar? O elemento que está no meio. Entre 7 elementos, quem é que está no meio? É o quarto elemento. Porque ficam 3 elementos para um lado, ficam mais 3 elementos para o outro lado, e esse aqui do meio, que é o quarto elemento, né? Então, desses elementos, quem é que está bem no meio? Desses valores, qual é o valor que está bem no meio? O valor que está bem no meio é o 83. 83. Então, esse resultado 83, que é o valor que está no meio, representa o quê? A mediana. O que mais é para fazer? Mais nada, é só marcar agora. Qual é a opção correta? Vê aí. Qual? Letra A. Pessoal, dá para errar uma questão dessa na prova? Nem se fizer muita força, né? A não ser que seja uma promessa sua. Não, Alexandre, eu vou errar porque é uma promessa. Caiu uma questão de mediana, eu prometi para minha mãe, para o meu pai, que eu vou errar essa questão. Porque não dá para errar não, gente. É muito fácil. Ah, mas também uma dessa... Pessoal, uma dessa cai quase todo ano. Eu já comentei com vocês várias vezes. Qual é, pessoal, o grande segredo da prova do Enem? Não é você se preocupar com uma questão difícil, não. É você não errar as questões que são fáceis, que tem várias. Às vezes a gente pega uma questão, começa a ler, aí você passa 5 minutos, 6 minutos, 10 minutos. Você fica pensando que vai baixar um santo na hora da prova e você vai resolver. Não vai porque ele está ocupado na hora da prova. Então, olha só, não perca tempo. Não tem uma questão sequer que vale a pena você gastar 10 ou 15 minutos, não. Se a questão for muito trabalhosa, pessoal, pule para outra. Se for trabalhosa é porque não é uma questão fácil. Pule para outra. Faça as questões fáceis. Depois você perde tempo com as questões mais difíceis. Está certo? Então, essa questão aí, resposta certa, letra? Letra A. Joia? Vamos outra agora. Vamos lá. Questão de número 6. Questão de número 6. Pessoal, a questão 6, a pergunta é assim, ó. O gráfico abaixo mostra o tempo de votação de cada um dos 12 primeiros eleitores a votarem no segundo turno das eleições para prefeito do município de Fortaleza em uma determinada sessão eleitoral. Aí a pergunta é a seguinte, para fazer uma estimativa de quanto tempo um eleitor gasta na votação, o mesário decide utilizar a mediana dos dados para fazer esse cálculo. Aí a pergunta é, a mediana dos dados apresentados, qual é? Bem, pessoal, eu não pedi para calcular a média, eu pedi para calcular o que? A mediana. Como é que a gente calcula a mediana? A gente pega todos os resultados, coloca os resultados em ordem, crescente ou decrescente. E depois a gente procura o elemento que está no meio. Se só tiver um elemento no meio, felicidade total. A mediana é aquele elemento, acabou. Se forem dois elementos, e isso só acontece quando a quantidade é par, se forem dois elementos, tira a média dos dois. Faça do mesmo jeito, tá certo? Então vamos lá. Pessoal, o primeiro eleitor, lá embaixo tem assim, ó. Eleitor, tá vendo lá embaixo? E na vertical tem assim, ó, o tempo gasto para votar. O primeiro eleitor, o primeiro, demorou quantos segundos? Doze. O primeiro eleitor, demorou doze segundos para votar. O segundo eleitor, demorou quanto tempo? Tem que olhar na tabela de vocês. O segundo eleitor, não está lá em cima o pontinho associado a ele? Então vamos lá, mas eu vou dizer para vocês, é trinta e dois. Certo? O terceiro, levou quanto tempo? Catorze. O quarto levou quanto tempo? Catorze também. Alexandre, como é que eu vou fazer essa questão? Você vai ter que anotar isso aí que eu estou colocando. Então arranje um espaçozinho e coloca assim, ó. Doze, depois trinta e dois, depois catorze, depois catorze. Eu vou escrever nessa ordem, é? É, você vai escrever nessa ordem que eu estou botando. Tá? Depois do catorze, o próximo quanto é? Dezesseis. Aí o próximo quanto é? Dezoito. Depois, quanto é? Vinte, o próximo. O oitavo eleitor, catorze. O nono, quanto deu? Doze. O décimo, vinte e seis. Décimo primeiro eleitor, trinta. Décimo segundo eleitor, dezoito. Vamos parar agora para respirar, tá certo? Vamos lá. Anotaram já essa sequência de valores? Quem não anotou, anote agora. Doze, trinta e dois, catorze, catorze, dezesseis, dezoito. Vinte, catorze, doze, vinte e seis, trinta e dezoito. Tem que anotar essa sequência. Pronto. E agora? Bem, agora eu vou ver o que é que a questão pediu. A questão pediu para a gente fazer o cálculo de quê? Da... De quê, gente? Da mediana. Como é que a gente calcula a mediana? Pega esses valores e coloca em... Ordem. Cuidado. Porque se você pegar do jeito que está aí, já foi embora já a questão. Tem que colocar em ordem os resultados. Então vamos pegar todos os resultados que tem aí e vamos colocar em ordem. Quem é o menor resultado que tem? O menor resultado que tem é o doze, né? Pronto, doze. Depois do doze, quem é? Tem outro doze lá embaixo, ó. Então eu vou marcando. Depois, quem é o próximo? Catorze. Pronto. Aí tem outro catorze para botar. Tem outro catorze para botar. Pronto. Agora quem é o próximo? Dezesseis. Marquei o dezesseis, coloquei. O próximo quem é? Dezoito. Aí o dezoito tem quantas vezes? Tem duas vezes o dezoito, não tem? Aí o próximo? Vinte, depois. Vinte e seis, depois. Trinta. E agora? Trinta e dois, né? Pronto. Então todos os valores que eu havia escrito, eu coloquei agora de uma outra ordem. Coloquei do menor para o maior. Agora eu vou resolver a questão. Porque os elementos estão em ordem, agora a gente resolve a questão. Para resolver essa questão, o que é que a gente precisa? Pegar o elemento que está no meio. Pegar o elemento que está no meio. Né? Qual é o elemento? Quantos elementos tem? Vamos contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Eita, são doze elementos, pessoal. E agora? Se tem doze, tu separa seis para um lado, separa seis para o outro. Não são doze? Ó, mas se eu separar seis para um lado e seis para o outro, sobra alguém no meio? Não. Se não sobra ninguém no meio, eu vou pegar os dois das extremidades. Quais são os dois das extremidades? Quais são? É o dezesseis. E qual é o outro? Os dois das extremidades? O dezesseis e o dezoito. Né? Peguei os dois do meio. Pronto. E agora? Agora eu vou calcular a média entre eles. Então a mediana da distribuição é dada pela média entre esses dois valores. Então vai ficar assim, ó, dezesseis mais dezoito dividido por dois. Que dá quanto? Dezessete. Tá certo? Pessoal, já estou praticamente no meu limite de tempo. Eu queria só lembrar, só lembrar para vocês uma coisa importante, ó. Tem um conceito que eu não passei, certo? Eu queria rapidinho aqui com vocês, ó. Essa questão, a letra é C, né? Só esse conceito aqui, para a gente fechar. Ó. O conceito dentro da estatística, o conceito de moda. O que é que significa moda da distribuição? Ó. O que é que significa na estatística, o que é que significa moda? Moda é aquele valor que aparece mais vezes em uma distribuição. É aquilo que gosta de aparecer. É a moda, né? Vai ter 500 pessoas usando a mesma coisa. Então aquela coisa está na moda. Então o que aparece mais, o elemento que aparece mais vezes, a gente chama de moda. Essa parte aqui é fácil porque não tem cálculo para fazer. Por exemplo, se a gente perguntasse assim para vocês, ó. Eu tenho essa distribuição de valores aí, ó. Sete, oito, nove, dez, 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 onze, doze. Qual desses elementos aparece mais vezes? Né? O dez. Então o dez é a moda da distribuição. Porque ele aparece mais vezes. O que mais? Mais nada. Moda é o dez. É o elemento que aparece mais vezes. Certo? Se aparecer isso aqui, ó. Três, cinco, oito, dez e doze. Qual é o elemento que aparece mais vezes aqui? Não tem um elemento que aparece mais do que os outros. Se não existe um elemento que se destaca, quer dizer que não tem moda. Então essa distribuição, a gente chama de distribuição amodal. É aquela distribuição que não tem moda. Não tem um elemento que aparece mais do que os outros. Tá certo? E esse exemplo, ó. Dois, três, quatro, 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 cinco, seis, sete, 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 oito e nove. Qual elemento que aparece mais vezes? É o quatro e o sete. O quatro apareceu três vezes. O sete também apareceu três vezes. E não existe outro elemento que aparece mais do que eles. Então nessa distribuição tem duas modas. Quais são as modas? O quatro e o sete. Ah, então significa dizer que pode não existir moda se ninguém aparecer mais do que os outros. Né? Pode aparecer só uma moda se tiver um elemento que aparece mais do que os outros. E pode ser que uma distribuição apresente várias modas. Vários elementos que aparecem uma quantidade de vezes maior do que os outros. Beleza? Esses são os conceitos que a gente tem que apresentar aqui. Ó, uma perguntinha que apareceu aqui. No caso da média ponderada, a palavra peso, ela pode ser trocada por outra palavra? Pessoal, assim, eu não conheço uma outra palavra que a gente use para representar isso aí. Nas questões de média ponderada, certo? Para você entender que tem a ver com média ponderada, o próprio texto já diz que uma questão, uma prova tem um peso diferente da outra. Então o que caracteriza é exatamente o peso. Agora, o que é que você tem que entender como peso? Peso é a quantidade de vezes que um determinado elemento aparece. Por exemplo, se eu disser assim, ó. Eu quero calcular a média entre os elementos. 10, 10, 10 e 10. Dizer que eu quero a média entre 10, 10, 10 e 10, é dizer que esse elemento aparece quantas vezes? 4 vezes. Então esse elemento tem peso 4. Se o elemento tem peso 4, eu podia fazer assim, ó. 4 vezes 10. Isso aí tudo dividido por 4, não são 4 elementos? É isso. Tudo bem? Pessoal, queria, para a gente fechar aqui, ó. Queria deixar aqui o meu abraço a todos os pais. E aí eu me incluo também nesse hall, né? E... Pessoal, lembrar o seguinte. Nossos verdadeiros amigos são nossos pais. Valorizem enquanto a gente tem pai, enquanto a gente tem mãe. Valorizem. Isso é uma coisa importante na vida da gente, tá certo? Pessoal, um grande beijo, um grande abraço para vocês. Vou voltar aqui, já marquei com o Fábio, eu acho que na última semana, certo? Só para dar aquele gás, eu quero ver todo mundo feliz aqui e todo mundo pronto para passar. No último dia, no último dia que a gente estiver aqui, certo? Eu quero ver todo mundo aqui, tá certo? E aí a gente vai dar um abraço em todo mundo e vamos para frente. Tchau, tchau, gente. Professor Mácio, por favor. Tchau, tchau.